Alguém que a pessoa quer te ver se eu soube, alguém que a pessoa quer chorar E a gente não sai dessa, dessa de me apaixonar Por quem que a pessoa quer te ver, quem que a pessoa quer chorar É tão ruim, é tão ruim Por quem que a pessoa quer te ver, o coração quer te ver Por quem que a pessoa quer te ver, o coração quer te ver, quem que a pessoa quer te ver